Olá amigos e amigas, hoje eu trago para vocês esse belo trilho de mesa, inspiração que eu tirei através do aplicativo Pinterest. Utilizei barbante fio 6 e agulha número 3,5 em toda a peça, pérolas número 5, utilizei esse bordado que vocês estão vendo também para dar delicadeza a peça, a folha é a parreira de uva e a flor é a viciadas em crochê. A artesã Vanessa Marcondes explica no canal dela um caminho de mesa bem similar a esse, a diferença está no meio e que é o meu em pontos altos e o dela é todo em motivos, é um trabalho maravilhoso que a artesã Vanessa Marcondes ensina. Esse bordado é técnica simples de bordado livre, ok? E coloquei essas pérolas para dar delicadeza a peça, bem como os botões e a borboleta que eu aprendi com a artesã Simone Eleutério no canal dela. No lugar do barbante, no meio para fazer o corpo da borboleta, eu coloquei as pérolas para dar delicadeza. Esse trilho de mesa está medindo 1,43 de comprimento por 78 centímetros na largura. Eu estou focando bem de perto para vocês estarem dando uma olhadinha, visualizando melhor o trabalho. Para quem quiser fazer e não consegue fazer de olho, pode fazer com a artesã Vanessa Marcondes no canal dela que vocês vão encontrar, ok? Eu estou nas redes sociais como ateliê a Daiane Margarida, tanto no YouTube quanto no Facebook, minha página e meu grupo. No Instagram eu estou como a Daiane de Oliveira. Me siga nas redes sociais, vai ser um prazer em tê-los. Obrigada e até a próxima!